Saudações aí aos alunos do EJA, no primeiro segmento. Vamos fazer a correção agora das atividades de matemática da semana 1 e da semana 2. Professor Wenderson, tá? Lembrando aí que as atividades da semana 3 e 4 deverão ser realizadas as atividades da apostila, do PET, né? Plano de estudos tutorados, ok, pessoal? Então, vamos aí às atividades da semana, atividades complementares da semana 1. Assinale as situações em que são utilizados números com vírgula. Então, nós temos aí algumas alternativas, dentre elas, a gente utiliza números com vírgula para expressar a altura de uma pessoa e para expressar o preço de um produto, ok? A gente está falando sobre essa questão numérica, de como os números interferem no nosso dia a dia. E aí a gente vai responder algumas perguntas a esse respeito. É importante você consultar o material que foi enviado, tá bom? Que foi postado aí. Então, essas duas alternativas são a resposta da questão. Tanto a letra B como a letra D, ok? Utilização de números com vírgula nessas situações. No dia a dia, usam-se números como códigos. É o caso do CEP, de um endereço, ou do número de um telefone. O número que representa um código é utilizado de maneira diferente em relação aos números empregados para contar e medir. Por exemplo, não faz sentido comparar ou fazer contas com os números que expressam CEPs ou telefones. Descreva as principais características dos CEPs e dos números de telefones, indicando o número de dígitos. Então, o CEP tem 8 e o telefone tem 9. Se a gente considerar o DDD, tem 11. Se a gente considerar o código do país, 13, tá? Mas a priori, 9. Ok, pessoal? 9 dígitos para o telefone em Minas Gerais, né? Por exemplo, em São Paulo já são 10. Então, no caso nosso aqui, 9. B, a existência do significado de um prefixo ou de um sufixo. Em linhas gerais, é uma localidade. A gente sabe que hoje em dia isso ficou muito generalizado. Então, qualquer número, principalmente com a portabilidade, qualquer número pode sugerir qualquer coisa. A existência não é de vírgula. CEPs e número de telefone não tem vírgula. 3. Considere que dois números não têm o mesmo prefixo. O que isso pode significar? Que eles estão localizados na mesma região. Como eu acabei de dizer, isso pode estar mudado ao longo do tempo aí, né? Mas, enfim. Normalmente, é indicável que eles estavam localizados na mesma região. Em geral, como são representados os números que expressam medidas e preços? Não são representados utilizando a vírgula. Medida e preço. Então, o que é uma medida? É uma altura? Enfim, o preço, tá? Então, esses números são representados utilizando a vírgula. É possível comparar duas medidas, dizendo que uma é maior, menor ou igual a outra? Sim. Analisando os dígitos, né? Quais representações numéricas aparecem em extrato de conta bancária? Representações monetárias, conta bancária, que utilizam a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Ok? Então, essas são as atividades aí da semana. Semana 1, EJA, Matemática, Primeiro Segmento. Então, vamos à semana 2. Vou tirar a folha aqui, ó. Então, da semana 2, ok? A gente continua com a ideia numérica, né? E vamos fazer atividades abordando outras situações. Quais dos conjuntos a seguir têm apenas quatro elementos? Escreva-os e depois assinale as alternativas corretas. Números naturais maiores que 40 e menores que 45. Então, 41, 42, 43 e 44. Números pares maiores que 0 e menores que 10. 2, 4, 6 e 8. Ok? Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, esse conjunto aqui tem quatro elementos. Esse aqui também. Então, os dois têm quatro elementos. Precisa bem atenção na condição. Maior que 40. Menor que 45, tá? Maior que 0. Menor do que 10. Número 2. Qual é o número natural que não possui sucessor? Nenhum. Todo número natural tem um sucessor, ou seja, que vem após a ele. Então, o sucessor do 0 é o 1. Do 1 é o 2. Do 2 é o 3. Do 3 é o 4. E por aí vai, ok? Aí, questão 4. Deveria ser a 3, né? Mas tá em 4 aqui. Chiquinho tem 3 irmãos. Maria tem 5 irmãos. E Camila tem o sucessor do sucessor do número de irmãos de Maria. Então, Maria tem 5. O sucessor é 6. O sucessor do sucessor é 7. Então, Camila tem 7 irmãos. Ok? Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. 8 é o antecessor de 7. Falso. 8 é o sucessor. Vem depois. 20 é o sucessor de 19. Ok. 3 é o antecessor de 2. Não. 3 é o sucessor. 1.000 é o sucessor de 999. Ok. 1.000.000 é o sucessor par. Até circulei aqui. Presta bem atenção. Sucessor par de 998.998. Ok. 2 é o sucessor do sucessor de 0. Ok. Sucessor do sucessor. Então, 0. Qual que é o sucessor de 0? 1. E o sucessor de 1? 2. Então, verdadeiro. 1998 é o antecessor de 2.000. Falso. 1998 é o antecessor par de 2.000. Ok? Determine a sequência de números indicados em cada caso. Números naturais menores do que 4. 0, 1, 2 e 3. Números naturais maiores que 1, menores que 9. Maiores que 1. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menores do que 9. Nós estamos aí no conjunto dos naturais, tá, pessoal? Lembra bem disso. Números naturais maiores que 7. Então, 8, 9, 10, 11. É o conjunto infinito. Por quê? O conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Números naturais menores ou iguais a 10. Então, o 10, ele entra aqui, ó. Menores ou iguais a 10. Descubra o segredo de cada sequência numérica e escreva os 4 números seguintes. 2, 4, 6 e 8. É a sequência dos números pares, né? Então, ficou 10, 12, 14 e 16. De 2 em 2. Ou de 2 em 2 unidades, né? Tanto faz. 2, 6, 10 e 14. 18, 22, 26 e 30. De 4 em 4 unidades. 15, 30, 45 e 60. De 15 em 15 unidades. 21, 24, 27 e 30. 3 em 3. E aqui também, de 101 e 101. Ok, pessoal? Então, tá aí semana 1 e semana 2. Corrigidas. Ok, pessoal?